Salve, salve, galera! E aí, tudo certo? Seguinte, todo mundo quer saber quando vai ser lançado o Overwatch 2, então, vamos lá. Até o momento, a Blizzard não anunciou nada em relação à data do jogo, porém, tem muitas especulações rodando por aí, galera. Eu peguei as que mais fazem sentido pra mim, beleza? Então, vamos lá. A primeira é do produtor executivo e líder de desenvolvimento do Overwatch 2. Ele saiu da Blizzard recentemente, mas falou que o Overwatch 2 está em estágio final de produção. E a outra é de um funcionário anônimo, lá de dentro da Blizzard. Claro que ele não vai poder falar quem ele é, porque esse nome é demitido, né? Mas ele disse que o objetivo é que o Overwatch 2 seja lançado no verão americano de 2022, ou seja, entre junho e setembro. Galera, eu até acredito nessas informações, porque já estão mostrando um pouco do jogo, já estão deixando os profissionais da Overwatch League testarem algumas coisas. Já vimos um novo mapa, que é Nova York. Pra quem não viu, tá tudo lá no canal oficial do Overwatch, que é PlayOverwatch. Mas é a Blizzard, né, galera? Não vai ser surpresa nenhuma pra mim, se o jogo for adiado pra 2023. É, porque tá um caos lá dentro. É... Eu aprendi a não criar mais expectativa quando se trata de Overwatch, galera. É, se chegar vai ser muito legal, vai ser muito legal mesmo. Mas se não chegar, não vai impactar nada, porque... Em mim, no caso, não vai impactar nada pra mim, porque eu não criei expectativa, entende? Então, é basicamente isso. Se você é novo aqui, se inscreve no canal pra não perder nenhuma notícia. Tudo de Overwatch 2 que lançar, eu vou estar falando aqui pra vocês. Mas, no momento, são essas duas informações que fazem mais sentido pra mim, galera. É... Deixe seu like, tamo junto, até a próxima e fui! Tchau, 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 tchau.